E em dias de férias, é hora de desacelerar e aproveitar o tempo com mais tranquilidade. E é aí que aqueles detalhes que muitas vezes passam despercebidos na rotina, eles chamam a atenção agora. Em Toledo, as flores dos jardins pela cidade deixam a paisagem ainda mais bonita. É impecável, tá lindo de ver. Elas estão por toda parte. Com a chegada do verão, época que mistura calor e alegria, as flores tomaram conta de Toledo. É uma invasão colorida, mais que bem-vinda. Isso é um atrativo até para as pessoas saírem de casa, para elas poderem ver todas as belezas que a cidade tem. O encanto, né? É muito bonito. Você é muito lindo, porque onde tem flor tem vida, né? A gente vê que tem cuidados, que todo mundo gosta de ver. Eu acho que quem vem para cá sai encantado com a nossa cidade. E quem pensa que é só no centro que as cores da estação marcam presença, está muito enganado. O paisagismo também foi descentralizado aos bairros, para que mais moradores contemplem as maravilhas da natureza. A gente já tinha alguns espaços já prontos e a gente plantou nesses espaços. E o resultado foi muito positivo, tanto é que o prefeito pediu para a gente ampliar. Esse canteiro, por exemplo, que fica aqui no Lago Municipal, em apenas 15 dias deixou de ser terra para dar lugar a todas essas flores. Foram 80 mil mudas plantadas para deixar a cidade ainda mais bonita na temporada de verão. As principais espécies cultivadas são a sálvia vermelha, tagete e muda de vinca. Elas são típicas dessa época mais quente e devem se manter floridas até meados de março. As pessoas ficam alegres, felizes, bastantes pessoas tiram muitas fotos e gostam demais. Esse casal é de Portugal e mora há mais de 40 anos em Toledo. Para eles é um privilégio viver numa cidade tão bonita. É bonito, eu acho que é. As pessoas não vivem só de pão e de arroz, também vivem desses espetáculos assim. Deixa o dia mais contente. E o visual florido incentiva ainda mais para aquela caminhada. A gente que gosta de sair cedo, caminhar, então tudo isso renova a energia. Verão, cor, alegria, isso é fundamental. Cada ano, queima de fogos, Réveillon, em Toledo. Então aqui é mostrando a força da cidade, toda a região está convidada. Impecável na região do Horto, na região do Parque de Vapaimbate, Lago Municipal da cidade. É por lá que vai acontecer a queima de fogos. Uma hora e seis minutos.